Os deputados façam seu registro biométrico no terminal, tanto para tanto, aperte o comando registrado. Presidência, nós temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Cleitinho Azevedo, em que este renuncia à relatoria do projeto número de lei 704.2015. O ofício do senhor Almari Ártimos da Mata, promotor de justiça e coordenador do PROCON, publicado no Diário do Legislativo de 7 de 6 de 2019, informando que encaminhou o RQC 945.2019 dessa comissão à 14ª Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor de Belo Horizonte. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relator. Projeto de lei 704.2015, no primeiro turno, deputado Douglas Melo. 939.2015, no primeiro turno, deputado Elismar. Desculpa. Projeto 939.2015, no primeiro turno, deputado Bartô. E o projeto 1579.2015, no segundo turno, deputado Elismar. Essa é a presidência, a voca para si, a relatoria do relatório... Não precisa falar isso. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre a proposição, sujeitos à apreciação no plenário. Antes, apresento o requerimento retirando de pauta o PL 704.2015. Em votação, requerimento, aqueles que se votam a favor, mantêm-se como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 762.2015, primeiro turno, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais procederem à devolução integral em espécie do troco ao consumidor e das outras providências. Indago ao relator se ele está apto a falar. Sim, presidente. Fique à vontade. Projeto de lei 762.2015, de autoria deputada Alencar da Silveira Júnior, prevê a obrigatoriedade na venda de bens ou serviço do Estado, da devolução integral do troco em espécie ao consumidor. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbra óbvio-se de natureza jurídica a aprovação da matéria, tendo apresentado o substitutivo número 1 para adequar o texto do projeto à técnica legislativa e aprimorar a sua redação, respeitando o seu propósito. A mesma comissão salientou que a promoção da defesa do consumidor foi erigida à categoria de direito fundamental do cidadão brasileiro por força do dispositivo no artigo 5º da Constituição da República. Argumentou ainda que o mesmo diploma coloca a matéria também como princípio da ordem econômica, estando inserida na órbita de competência da União dos Estados e do Distrito Federal, a prerrogativa de legislar sobre o tema. O Código de Defesa do Consumidor, constante na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de defesa de seus direitos, bem como a educação e a divulgação do adequado consumo de produtos e serviços. Desse modo, a proposição em apreço pretende vir em defesa dos direitos fundamentais do consumidor na medida em que torna obrigatória a devolução integral em espécie do troco de mercadoria paga igualmente em espécie. No ato da compra em padarias, supermercados, farmácias ou outros estabelecimentos comerciais, o comprador frequentemente se vê obrigado a receber o troco incompleto, ainda vê-lo substituído por mercadorias de pequeno valor, como balas, invariavelmente a desculpa é a mesma, falta de moedas de menor valor. Não obstante, o preço da mercadoria continua sendo fixado em valores fracionados que inviabilizam o troco e alimentam o tal desculpa. A falta de troco não é problema do consumidor, mas do empreendedor, que é o responsável pelo negócio. As entidades de defesa do consumidor entendem que a oferta de bala ou qualquer outra mercadoria, em vez de dinheiro, pode ser considerada prática abusiva. Além disso, a reiterada falta de troco pode ser considerada como forma de enriquecimento ilícito, uma vez que o estabelecimento estaria lucrando indevidamente as custas do patrimônio alheio. A situação pode ainda configurar a venda casada, pois, na falta de troco, o cliente é obrigado a levar outro produto que não pretendia nem necessitaria comprar. Como esclarecido pela Comissão de Constituição e Justiça, a norma pretendida explicita os direitos básicos do consumidor e reforça a vedação de práticas abusivas por fornecedores que visam transferir o ônus de eventual falta de troco aos consumidores. Nesse contexto, o projeto está em perfeita consonância com a Lei nº 8.078, de 11 de nove de 1990, Lei de Defesa do Consumidor, razão pela qual o projeto deve prosperar nessa casa. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 7.62 de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o relatório, presidente. Obrigado, Elismar. Em discussão, projeto... Em discussão, presidente. Fique à vontade. Não, só para dizer, presidente, que o projeto contará com o meu voto favorável, e salientar que essa matéria já tramitou na Câmara Federal, inclusive, quando fui deputado federal, na legislatura de 2007 a 2010, como deputado federal, apresentei essa proposição, que foi aprovada, e que nós temos uma matéria federal, inclusive, é que não prejudica a aprovação dessa proposição do deputado Alencar. Simplesmente para reiterar isso e dizer que, de fato, é um direito do consumidor receber devidamente o troco, mesmo que seja um centavo. E essa prática de dar balas, doces, geralmente balinhas, para resolver o problema do troco, é uma prática, de fato, abusiva, e que contraria o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, se o estabelecimento comercial não tiver o troco, deve arredondar para valor menor da compra, até que possa ser dado o troco correto ao consumidor. A gente sabe que é uma estratégia do próprio mercado, que coloca preços onde simplesmente é inviável se dar o troco. Ao invés de colocar um produto, vamos dizer, R$ 200, ele coloca R$ 199,99. E o consumidor não tem R$ 99,99. Então, geralmente, ele recebeu uma balinha de troco. Isso é, realmente, contraria o Código de Defesa do Consumidor. E por isso que eu acho que é uma matéria que tem toda a condição de ser aprovada. Ele queria simplesmente dizer que eu sou autor de uma legislação federal, inclusive, no mesmo sentido da proposição do deputado Alencar. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Leitinho. Para encaminhar o elemento de voto, eu vou votar negativamente esse projeto, visto que eu defendo a livres trocas, onde os próprios indivíduos são autônomos e têm a sua escolha para poder decidir aquele comércio que mais lhe respeita. E, inclusive, corroborando com isso, eu, pessoalmente, como eu sou formado em Direito, eu costumo dizer que o pessoal mais chato são os estudantes de Direito, porque a gente sente, na prática mesmo, toda a lei e sabe tudo na ponta da linha, poder cobrar e questionar. Então, nunca tive esse problema de algum comércio tentar me obrigar a receber bala. Já tive, sim, diversas vezes, onde o comércio perguntava se eu queria bala no troco. Eu, como um bom estudante de Direito, era bem chato, falava assim, não, eu quero o meu dinheiro, e eles eram obrigados a dar um troco maior do que tinha se não tinha troco. Que, inclusive, até uma prática, já que defende já o consumidor, que é sempre que não tem o troco suficiente, ele te dá o troco maior, imediato, assim como quando coloca um produto à venda e não tem aquele produto à venda, coloca o mesmo produto análogo, de melhor qualidade no mesmo valor daquele produto. Então, sendo assim, e vendo também que até, tem muito tempo até, já que eu não passo por isso, porque eu pago tudo com cartão também, e a gente vê que as pessoas que pagam cartão não enfrentam mais esse problema, porque realmente não entra na questão da moeda picada, e também tem a questão do problema de ter essas moedas, de ter à disposição as moedas pelo Banco Central, que vira e mexe, a gente vê o pessoal correndo para um lado, para o outro, para conseguir troco. Então, isso daí, para mim, só dificulta mais o comércio, e dificultando o comércio, dificulta-se o empreendedor a estar levando mais opções para o consumidor, e aí, no meu ponto de vista, aí, sim, a gente prejudica o consumidor. Discussão encerrada. Para a votação, todos aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por dois votos a um. Sigo para o projeto de lei número 1.364, 2015, primeiro turno, do deputado Duarte Bechir, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição do cadastro contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte intelectual e intermunicipal de comunicação. o ICMS, na hipótese que especifica. Então, só para deixar bem claro aqui, seria a cassação da inscrição estadual e que... Enfim, então, era na hipótese de algumas penalidades. Sou relator, então, ele leu o relatório. Deutoria do Duarte Bechir, projeto de lei em epífrica, resulta do desarquivamento do projeto de lei de 902, dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro do contribuinte no ICMS, e a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva, o número 1. Agora, eu venho ao projeto, a esta comissão, para receber e aparecer quanto ao mérito nos termos 188, combinado com o artigo 102, inciso 4, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela estatua e que será cassada a eficácia da inscrição no cadastro do contribuinte do ICMS do estabelecimento que distribuir ou revender veículos com odômetro adulterado, sem prejuízo da aplicação da pena prevista na legislação pertinente, incorrendo na mesma sanção o estabelecimento que praticar a adulteração do odômetro. O autor alega que o projeto visa coibir a prática de redução da quilometragem dos veículos usados, preservando a segurança dos usuários e a relação do consumo em nosso Estado, e combater práticas daqueles que buscam enriquecer de maneira ilícita. A Comissão da Constituição e Justiça afirmou que o Estado está investindo de competência para disciplinar a matéria e que não existe regras instituidoras de reserva de iniciativa que viesse a servir de óbice à iniciativa parlamentar. Considerou, entretanto, a pena por demais severa inabilitação para o exercício profissional no mesmo ramo da atividade no prato de cinco anos. Para essa razão, pela necessidade de observar o princípio da consolidação das leis técnicas legislativas, apresentou-se o substitutivo número um. No nome de nossa comissão, entendemos que a proposição é meritória e atende aos princípios da proteção do consumidor, que, em última análise, é aquele que fica prejudicado pela ação criminosa de estabelecimentos que distribuiu ou revenda em veículos com odômetros adulterados. A medida, sim, suplementa a proteção emanada do nosso ordenamento jurídico, acatando o princípio da razoabilidade e o da gradação da pena, tanto na instância penal, quanto na civil, inibindo de forma efetiva uma prática delituosa adesiva à sociedade e ao Estado. Conclusão. Em fato de exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1364-2015, na forma substitutiva, o número um, com a emenda número um, a seguir apresentada. Substitua o texto, substituto de número um, o numeral 15 por 18. Em discussão, declaro que meu voto será em aprovar o relatório, visto que aqui se trata realmente de defesa do contribuinte e do consumidor, não do consumidor no fato, que é onde eu debato sempre aqui na Casa que o papel do Estado é defender o indivíduo e os seus direitos básicos, como liberdade, propriedade e vida. Aqui, no caso, seria a questão da propriedade e da liberdade do indivíduo, pois, se ele é enganado, seja por negligência ou má-fé, o Estado tem que agir, sim, e ir penalizando a pessoa que fez o delito em questão. Eu estava se questionando se a penalidade seria muito bruta ou não, mas eu sou a favor, como bom liberal, nós somos a favor de penalidades bem brutas, pois a gente é contra ter fiscais, é contra ter regulamentação, é contra ter o Estado entrando no mercado, entrando nos comércios, mas é a favor do Estado punindo severamente aqueles que agem de má-fé. Então, nesse sentido aí que eu sou a favor. Em votação, projeto. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Melo, número 2450, 2019. Deputado, requer que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei número 704, dispõe sobre a proibição de realização do Estado de eventos com bebidas alcoólicas liberadas open bar. Alguém? Em votação, alguém quer discutir a respeito disso? Em votação, aqueles que estão a favor, como estão, aprovados por unanimidade. Minha declaração de voto é que, apesar de eu ser totalmente contra o Estado que intervina nesse tipo de eventos, eu sou sempre favorável para a discussão. Como o deputado Douglas Melo vê necessidade de discutir, não tem nada a me opor à discussão. Sobre a mesa, requerimento 2559, de 2019, é do deputado Bruno Engler, em que ele requer que seja realizada audiência pública para debater a redução do ICMS sobre os combustíveis. Em discussão? Fim da discussão. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece... Ah, tem mais requerimentos aqui. Requerimentos de minha alteria. Então, vou repassar para o Cleitinho, nosso vice-presidente aqui. Vou colocar em votação. Sr. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, deputado que subscreva e requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia para debater denúncias de abusividade na cobrança de tarifas pela Copasa nos municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano. Qualidade é... É só a letra, Bartô? A letra é sua? Não. Não? O que é isso aqui, gente? Letra horrorosa. Continuidade de oferta de água potável pela Copasa nos municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano. Pode ir para o próximo já? Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Do contrário. Aprovado. Agora vai perseguir. Seja dirigida a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, a qual se vincula a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI, pedido de informação no termo segundo o artigo 54 da Constituição do Estado para que se informe nos termos dos incisos do artigo 6 da Lei Estadual 18.309-2009. Receita total mensal a qualquer título ferida entre janeiro de 2008 a mais de 2009. Nos seguintes municípios, Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga, despesa total mensal com custeio para racional e investimento realizada em cada município. Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga entre janeiro de 2008 a mais de 2019. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Seja dirigida a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD, a qual se vincula a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, pedido de informação nos termos do artigo 54 da Constituição do Estado para que informe nos termos do inciso artigo 6 da Lei Estadual 18309 barra 2019. Plano de investimento para garantia da continuidade e universalidade do serviço de fornecimento de água potável nos municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga. Plano de investimento para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário nos municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Seja dirigida a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD, a qual se vincula a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, pedido de informação nos termos do artigo 54 da Constituição do Estado para que se informe nos termos da Lei Estadual 18309 barra 2019. Valores mensurados do Índice de Qualidade das Águas IQA ou Parâmetro Disponível de Potabilidade ou Qualidade nos anos de 2018 a 2019 nos municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o nosso presidente. Eu não sei de quem que é a letra, vocês me desculpem, mas a letra está boa, não. A minha é melhor. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Muito obrigado sempre, o Elismar Prado e o Cleitinho, sempre presentes, muito bom, senão a gente não tinha coro. E convoca os membros para a próxima reunião ordinária e termina a laboratura da ata e encerra seus trabalhos. Obrigado. Obrigado.